Nesse vídeo vou te ensinar o segredo de como ter sucesso rápido e absoluto no seu treinamento de pompoarismo. E ainda vou te dar um presente no final. E olha só, o segredo é o seguinte, você precisa treinar para ter sucesso com pompoarismo e rápido. Duas coisas, você precisa fazer tantos exercícios físicos, que são as contrações que a gente faz diariamente, várias. Duas coisas, dependendo do seu nível, até 500 mil contrações por dia. E você também precisa treinar com os acessórios, ou seja, o segredo é você fazer as duas coisas juntas. Não dá para treinar só com um acessório e ter um resultado fácil, rápido e aprender as 17 manobras que eu ensino no pompoarismo. E não dá também para você ter esse resultado só fazendo exercício físico sem acessório. Você precisa fazer as duas coisas juntas, se você realmente quiser ir além, quiser ter um resultado fantástico. Prova disso, a gente vai então para o mundo da academia. Me fala, se você vai para a academia e fica lá fazendo exercício sem acessório, sem equipamento para você, por exemplo, definir aqui o seu braço. Se você ficar lá 100, 200, 300, 400, 500, não vai adiantar nada, porque você não tem peso, aqui não tem resistência, principalmente agindo contra a força da gravidade. Você tendo que ter força para poder o músculo segurar o peso do halter, no caso, certo? Agora já se você pega o halter, aí você vai fazendo as contrações, ou seja, os exercícios do jeito que tem que ser. E aí, rapidinho, rapidinho, você vai ver que você vai estar, por exemplo, no caso da academia, com o seu músculo definido, a massa aumentada. Com a vagina, minha linda, é a mesma coisa, a vagina é músculo, são vários músculos, são músculos superficiais, músculos profundos. E a gente precisa fortalecer todos esses músculos, se você quiser ter esse resultado incrível que você procura, certo? Só que, no caso do pompoarismo, os acessórios são outros, né? A gente usa, por exemplo, colar italiano, a gente usa a memoir e a gente usa os cones vaginais, certo? Então, são acessórios diferentes. Podemos também usar os acessórios de cristal, sem problema nenhum. Só que, então, temos que fazer as duas coisas, usar os acessórios e fazer os exercícios físicos. Aquelas contrações que a gente faz no decorrer do nosso dia a dia, que ninguém percebe, não é mesmo? Porque a gente vai ganhando tempo fortalecendo cada vez mais. Então, o segredo é esse, tem que fazer as duas coisas juntas. Mas, calma, não se desespere. Se você não sabe nem fazer essas contrações que eu estou falando, muito menos usar o acessório, não sabe nem como é que compra o acessório, não se desespere. Aqui na nossa sequência de vídeos, eu vou ensinar todos os segredos dos acessórios pra vocês. E vou também ensinar vários exercícios super fáceis, tranquilos, que você consegue aí fazer no decorrer do seu dia a dia, pra você fazer as duas coisas juntas e fortalecer rápido o seu canal vaginal. Por quê? A gente quer é isso, é um pompoarismo intensivo, é uma super vagina, bem forte, rápida, com todas as 17 manobras que a gente tem nesse meu método de pompoarismo, certo? Então, calma, eu vou estar ensinando aqui pra vocês no decorrer dessas próximas semanas, tudo sobre isso pra você ficar aí uma expert em pompoarismo. Ah, e o presente? Lembra que eu falei do meu livro Pompoarismo, a ginástica do prazer? Gente, olha só, ele é vendido a versão digital no site da Livraria Saraiva por 35 reais. A versão física custa 50 reais, mais o frete. Sabe o que a gente prepara pra você aqui agora? Só basta você me chamar no WhatsApp que está aqui, se você quiser de presente o meu PDF deste livro aqui, que é o mesmo conteúdo. Todos os exercícios, toda a parte de anatomia, todos os exercícios, manobras, tudo aqui, tudo, 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 tudo. É só você me mandar um WhatsApp, certo? Você vai ganhar de presente o PDF desse livro aqui. Imagina você economizar aí 35 reais, ainda aprender várias coisas desse novo método de pompoarismo, não vai ser legal, a gente manda pra você e você aí vai fazendo os exercícios, vai lendo e depois vai me contando. Porque eu quero saber o que você está achando destes exercícios de pompoarismo aí na sua vida, certo? Então é esse o presente, corre por quê? Esse presente é por tempo limitado, é só para as primeiras pessoas, ok? Então fico te aguardando. Beijos pra você, muito amor, sexo, orgasmos incríveis e uma saúde genital fantástica também. Por quê? Ninguém é boa de cama se não tiver uma saúde genital também, não é mesmo?